Então, manos, como eu tinha falado no vídeo de ontem, hoje poderia ser anunciado o primeiro teaser oficial da próxima temporada, e isso de fato aconteceu exatamente ao meio-dia, o primeiro teaser oficial foi anunciado pela Epic Games, que é esse vídeo aí, olhem só. Eu dediquei minha vida à ordem, eu dei tudo que eu tinha, mas pra quê? Pra ver a realidade acabar e não fazer nada? Não somos assim, pelo menos eu não sou assim, não mais. Então tá aí, manos, o primeiro teaser oficial, realmente, né, um vídeo bem interessante, o Jones dando aquele desabafo, né, pelo que parece, e durante o teaser apareceram várias imagens bem interessantes, que eu vou comentar mais detalhes, né, a respeito disso no vídeo que eu postar hoje mais tarde. Mesmo assim, né, deixe embaixo nos comentários o que você achou do primeiro teaser da próxima temporada, o que você acha, né, que esse vídeo tá querendo dizer, será que ele já dá pra tirar, né, um possível tema da próxima temporada com base nesse vídeo? Enfim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito disso. E assim que o próximo teaser foi anunciado, é claro, eu vou trazer o mais rápido possível aqui para vocês também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!